Nunca Bulevão Nunca Bulevão Sempre vou pedir um tempo ruim Vou arranjar por alguém Vou vai e nunca bem Nunca pensa na mim Maneira que me tá vivo e solta a sofrer Só pra lamentar Me ensata a passar Na reflexão de tudo que vou fazer Fofa, medo de uma boa Oh baby Baby, tão bom corpo sabe Vida é um doce E vou Decidir Se ainda pode ter esperança Oh baby Nunca Bulevão Nunca Bulevão A sério Sempre vou desprezar Meus sentimentos Nunca vou deixar Tocado Sempre vou pedir Um tempo ruim Vou arranjar por alguém Vou vai e nunca bem Nunca pensa na mim Maneira que me tá vivo e solta a sofrer Solta a sofrer Solta a lamentar Me ensata a passar Na reflexão de tudo que vou fazer Fofa, medo de uma boa Oh baby Baby, tão bom corpo sabe Vida é um doce Vou Decidir Se ainda pode ter esperança Oh baby Oh baby Yeah baby Não podemos ficar a diferença do outro Tu sabes muito bem que eu te quero Que eu te amo Vou arranjar por alguém O pai nunca vem Nunca pensa na mim Mano que me dá viver Só pôde a sufrir Só tá lamentar Me santa passar Na reflexão de tudo que vou fazer Possa, me dudo, meu amor Oh, baby Baby, não, o corpo sabe Vida é um doce, amor Decide Se ainda pode ter esperança Fofa Baby Fofa 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 Yeah Baby Come on Fofa 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 Obrigado.